Oi, meu nome é Marina, eu sou fisioterapeuta e acupunturista veterinária, trabalho aqui na Unidade dos Jardins. A fisioterapia e acupuntura são duas terapias que se complementam e elas têm diversas indicações. Então a gente pode utilizar para animais idosos que tenham perda de massa muscular, tenham artrose, dores de coluna. Também utilizamos bastante em pós-operatórios ortopédicos. Às vezes a gente pode notar o animal mais paradinho, dormindo mais, querendo passear menos. Muitas vezes a gente confunde isso com um sinal de envelhecimento, só que nem sempre é um sinal de envelhecimento. Então pode estar relacionado a algum tipo de dor, principalmente osteomuscular. Hernio de disco, artrose de joelho, ruptura de ligamento. Então tem diversas alterações ortopédicas que a gente acha que às vezes o cachorro está mais quietinho porque ele está ficando velhinho, mas na verdade não é. Ele tem uma dor e ele está escondendo essa dor. Então a gente precisa avaliar o animal e realizar o tratamento correto. Na fisioterapia veterinária, a gente usa vários aparelhos que são utilizados na fisioterapia humana também. Então a eletroterapia, campo magnético, laser, todos esses aparelhos a gente usa na fisioterapia humana também. E a parte de exercícios, a gente tem a hidristeira, né? Aqui na unidade a gente tem. E tem também os exercícios de solo que a gente fala, né? A sinesioterapia. Que a gente vai fazendo conforme o animal permite. Então geralmente é uma coisa meio que uma brincadeira que a gente faz com o animal. Então a gente pode utilizar petiscos ou brinquedos, até o próprio dono chamando. Então vamos realizando alguns exercícios de acordo com o que o animal permite. Tem essa parte da fisioterapia oxomuscular, né? E também, principalmente em animais internados, a gente pode realizar a fisioterapia respiratória também. Além de alongamentos, massagens, liberação miofacial e algumas outras técnicas.